Olá gente linda, aqui é Elisão de Lavaristo, seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural Gente, hoje nós temos coisa boa no canal, temos novidade Fique com a nossa dica de hoje agora aí, não esqueça de deixar aquele joinha, aquele like O seu comentário é muito importante para mim, compartilhe nas redes sociais, ok? Então meus lindos, eu vou trazer para vocês hoje, gente, é duas dicas Uma é de umas amadas que pediram para mim mostrar, num vídeo que eu tenho aqui no canal Sobre a pigmentação do cabelo, né? Para escurecer naturalmente os cabelos Gente, ele escurece sim os cabelos, mas os brancos é muito lento mesmo, sabe? Muito lento, só quem quer fugir verdadeiramente das químicas aqui Mas demora meses, muito tempo para ir escurecendo paulatinamente Um tratamento bem prolongado Mas o que eu vim trazer hoje para vocês, é que o mais amadas pediram para mim mostrar É falar sobre a esfoliação dos cabelos Porque sempre que você vai fazer um tratamento capilar É bom que você faça uma esfoliação capilar também Porque o nosso cabelo, muitas vezes, cai, dá seborréia Ficam maltratados, quebradiços, né? Sem brilho, opacos Enfim, série de problemas que dá no cabelo por falta de esfoliação, gente Porque esses shampoos, esses produtos químicos que a gente usa Eles trazem muitas substâncias Então o cabelo, ele fica pesado de química Então a esfoliação, ela libera, ela limpa o couro cabeludo Ela vai tirar todos os resíduos do teu couro cabeludo Entendeu? Então vai ficar mais leve o teu cabelo A hidratação, a nutrição, tudo que você for fazer Vai penetrar com mais eficácia no teu cabelo, ok? Então como é que eu faço e como é que é feito da melhor forma possível Essa esfoliação Gente, é usado apenas o alho e o gengibre, tá? O que você vai fazer com o alho e o gengibre? Você vai pegar uma cabeça de alho 200 ml de água, o meu cabelo que é longo Ele tem na faixa de, acredito que uns 60 cm Eu uso uma cabeça de alho, 200 ml de água E assim, na faixa de uns 5 cm De, assim, um pedacinho pequenino, tá gente? Praticamente do tamanho do alho e do gengibre Então gente, é só ralar os dois Ou picar com uma faca Colocar a água, deixar ferver Como é só ferver, desliga E ainda morno Ainda morno Você aplica no cabelo, tá? E aí você faz uma massagem Com as pontas do dedo Levemente, tá gente? A massagem é levemente A foliação e taca-lhe a unha no cabelo Vai ferir o couro cabeludo E não vai resolver o problema Então, o certo mesmo É fazer uma massagenzinha Né? Pra fazer essa esfoliação E aí você deixa agir ali Aquele alho com o gengibre Uns 10 minutos, tá? Aí depois dos 10 minutinhos Ele pode lavar o seu cabelo Normalmente com shampoo, condicionador Agora eu vou mostrar pra vocês Gente, a cura O tratamento para seborreia Exclusivamente para seborreia Porque nesse período de verão É, com bastante sol Calor Dá muita seborreia Em cabeça de muita gente E eu tive esses dias Um ataque de seborreia De repente Começou a coçar Coçar, coçar Na minha cabeça Né? E eu mais conço Uma vez meu cabelo ontem Não é pra estar coçando Esse jeito Gente, eu fui coçar E saiu aquela massinha branca Eu digo Isso é seborreia É terrível Porque a seborreia Ela faz enfraquecer teu cabelo Né? Ela faz cair teu cabelo Enfim Ela enfraquece É terrível Então fazia dias Que eu não fazia esfoliação Mesmo no meu cabelo Né? E aí o que que eu fiz? Eu corri pra cura Que eu já sei O que é que se deve fazer Então o primeiro dia que deu Eu já fiz logo O tratamento Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês O tratamento que é feito É um chazinho também Bem simples, gente E aí eu apliquei Esse chá Tá? Deixei assim Ele agir por 15 minutos E com meia hora Depois que eu fiz esse tratamento Lavei o cabelo Normalmente Gente, no outro dia Não tava mais com nada Até ardência Que fere O couro cabeludo da gente Que fica coçando E aí sumiu tudo Sarou totalmente Isso já tem uns 4 dias Não existe mais nada E é assim Porque tava no início Se você já tem dias Se você já tem dias O tratamento é feito da seguinte forma Você vai pegar o bicarbonato de sódio O primeiro passo é esse O primeiro passo é esse Você pega o bicarbonato de sódio Na faixa de uma colher E passa no teu cabelo Como se fosse um talco, gente Tá? Você passa no cabelo todo E depois que você passar em todo o teu cabelo Você deixa assim Agir por uns 5 minutinhos Enquanto você está com ele na cabeça O bicarbonato de sódio Você já levou ali no fogo O chazinho do gengibre Isso, gengibre também E aí você vai pegar um pedacinho assim De uns 10 centímetros, tá? Põe 200 ml de água Você pode ralar ou picar Pode ser com a casca Não tem problema Pode ir estando bem lavadinho, tá, gente? E aí você começou a ferver Você apaga o fogo Apagou o fogo Você acrescenta para 200 ml de água Três colheres de vinagre de maçã Se for orgânico Melhor ainda, tá, pessoal? Esse meu não é orgânico Porque eu ainda não encontrei orgânico por aqui Isso até na internet Está bem carinho ainda Não deu para me comprar Então, esse também funciona, tá bom? Então, eu estou usando esse aqui Eu usei esse aqui O vinagre de maçã de mercado mesmo Não é composto É bom quando a gente vai comprar o vinagre de maçã Porque tem várias espécies de vinagre de maçã Então, geralmente, aqueles máscarinhos, né? São os melhores Então, procurem, assim, uma marca boa De vinagre de maçã Então, você coloca três colheres Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo Para você a receitinha Colocou o vinagre O chazinho morno Não pode ser quente, gente Tá? Não pode ser quente Tem que ser morno A ponto de dedo Você colocar o dedo E aguentar aquela quentura assim, tá? Bem só morninho E aí, você ensopa o cabelo Ensopa O bicarbonato está lá E eles vão agir É vinagre O meu marido diz até Que eu fui temperar a cabeça Fui temperar o cabelo E aí, você põe vinagre É o vinagre com gengibre e o bicarbonato Só isso Ai, Elisângela Eu fiz o tratamento E aí, de repente Só foi naquele dia Teve o alívio No outro dia Começou aquela parceirinha de novo Gente Esse tratamento É tratamento forte Muito bom E sara Ele cura mesmo Elimina mesmo Eu tiro isso aqui Por experiência própria, tá? Então, no outro dia Ele com certeza Não vai coçar como estava Talvez dê uma coceirinha aqui Ou acolá Mas você não faz ainda Novamente Esse medicamento Você deixa passar 48 horas No mínimo, tá? Depois de 48 horas Para não agredir O seu couro cabeludo Tá? Então, 48 horas Você pode fazer novamente O procedimento E ver se some Se sumir Você não faz mais Tá? Agora, se persistir Você faz até 3 aplicações E com certeza Vai estar eliminado A caspa Seborréia O que for Ainda vai estimular O crescimento Do teu cabelo Ok? E aí, são os nomes Eu fiz 3 vezes E não adiantou Aí, gente É complicado É só indo ao médico mesmo E aí ele passa algum medicamento Você toma direitinho E faz um tratamento mesmo Tá? Bem feito Porque quando a gente não consegue Um escape Porque a natureza Os produtos caseiros Naturais Assim Eles são um escape Né? E sempre feito Da forma correta E no princípio Assim Às vezes Ainda resolve Nossos problemas Mas quando a gente vê Que não tem jeito Não resolveu É bom ir se consultar Ir ao médico E ver algum medicamento Pra ficar bom Ficar saudável Ok? Então Grande beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Se ainda não inscreveu no canal Inscreva-se Compartilhe E eu tenho um grande pedido A vocês Visitem A minha playlist Eu tô precisando Da visita de vocês Lá na minha playlist Aqui do canal Ok? Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais WhatsApp Facebook Instagram Snapchat Onde você estiver Compartilhe Conhecimento Sabedoria O que Deus tem trazido Para nós Para você Para mim Para desfrutarmos Do que é mais econômico E saudável Grande beijo E até o próximo vídeo Eu tô precisando de vocês E aí Eu tô precisando de vocês